Olá amigos do canal Rubia Betânia, sejam bem-vindos ao Espaço Povo Heróico, trazendo para você mais uma informação. Ministério Público recomenda cassação do mandato do governador do Pará, Hélder Barbalho. Você já pode ir ajudando o canal deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que for postado vídeo novo aqui no canal. Música Hélder Barbalho do MDB, governador do Pará, foi alvo da operação Parabelum, da Polícia Federal, na semana passada. Com o Covid-19, ele nega as acusações. Já nesta quarta-feira, dia 17, o Ministério Público recomendou a cassação do mandato do governador e de seu vice, Lúcio Valle, do PL. A recomendação foi assinada pelo Procurador Regional Eleitoral do Estado, Felipe de Moura Palha e Silva. De acordo com Silva, o Grupo Conglomerado RBA de Comunicação, no qual o Barbalho supostamente tem participação, divulgou apenas notícias favoráveis ao então candidato durante o pleito de 2018. O Procurador também acusa o grupo de ter disseminado notícias falsas contra os adversários de Barbalho na campanha eleitoral. Para o Procurador, a prática configura desvio da liberdade de imprensa, uma vez que não foi dispensado um tratamento paritário, imparcial e impessoal para os candidatos. Obrigada! ... ... ...